Olá, colegas, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos iniciando a segunda formação deste ciclo 4 e o nosso encontro é muito especial com a professora Fernanda Bartkoski e o professor Carlos Bartkoski, com os professores de língua portuguesa de oitavo e nono ano. Nos acompanham também nesta live as nossas intérpretes de Libras, a Larissa e a Juliana. E lá no chat, a Vitória Kennedy fazendo aquela interlocução, coletando as contribuições de vocês e trazendo aqui para os formadores estarem respondendo à medida do possível e também para que possa haver essa interlocução de vocês com os nossos formadores. Faço brevemente a minha audiodescrição. Sou professora Martina, uma mulher bem baixinha, de 1,55m. Sou morena, de pele clara, meu cabelo é curtinho, liso, ele é castanho escuro e um pouquinho assim abaixo da orelha. Eu uso óculos de grau e hoje estou usando uma blusa verde bem clarinha e estou na minha residência, então ao fundo é possível se ver uma parede branca. Bom, colegas, eu quero chamar a atenção de vocês antes de trazer os formadores para a nossa data da atividade avaliativa. O nosso período, então, se inicia agora próximo dia 14 e vai até o dia 28. A gente colocou aqui, então, em cada live esse lembrete para vocês não se perderem, para vocês não deixarem passar o prazo, que nós não teremos como fazer prorrogação. Então, logo no dia 14, abril, acesse um portal, já vão lá, resolvam a atividade avaliativa e não descuidem que precisa ser respondida, salva e finalizada e enviada para o sistema para que possa ver o efetivo registro da frequência de vocês que faz justa, então, a certificação e a bolsa formação. Bom, colegas, era isso. Quero também agora trazer para vocês um outro lembrete destacando que nós já temos os resultados do avaliar a TRI, a avaliação de apoio que foi feita agora no mês de setembro. Solicito a vocês que vocês possam fazer o comparativo entre a avaliação dos estudantes lá de março e esta de apoio agora de setembro. Junto com isso, é super importante que vocês verifiquem também os resultados das avaliações que vocês aplicaram, que vocês elaboraram e aplicaram com os estudantes. Depois dessas três evidências, é possível vocês observarem como que o menino ou a menina evoluiu e o que ainda precisa ser consolidado. Temos aí, então, dois meses desse trimestre que é possível a gente correr atrás de alguma fragilidade ainda bem visível para que esses nossos estudantes possam passar, então, para o próximo ano mais fortalecidos. Eram esses os recadinhos e vamos, então, chamar para cá em seguidinha. Hoje, então, o professor Carlos Bach e a professora Fernanda vêm conversar sobre o letramento literário, crônicas em sala de aula. É um tema muito pertinente e eu lembrei agora de um trabalho maravilhoso que o nosso colega, o Murilo Conzin, padre Rio Pardo, ele fez, chamado Doses Literárias. Ali ele conseguiu incluir acampamento literário, café literário, hora do conto, painéis, enfim. Murilo, a gente está aguardando que você mande para nós o teu relato de experiência agora pelo documento que foi para as coordenadorias regionais para que você possa contribuir no nosso e-book, porque vale a pena trazer para os outros colegas também este material que envolveu ensino fundamental e ensino médio também. Assim como o Murilo, vocês também, todos os colegas se sintam convidados, entrem em contato com o assessor do Aprende Mais, aí da Coordenadoria Regional de Educação e enviem para nós o relato de experiência que vocês tiveram com o trabalho aplicado na sala de aula para falar sobre, falando sobre recuperação das aprendizagens. Era isso, então, vamos convidar professora Fernanda Bartkowski, vem para cá, os colegas estão te esperando, professor Carlos Bach, nosso convidado de hoje, fazem parte da equipe maravilhosa dos nossos formadores, ali da Unisinos, a nossa Universidade Gaúcha, que é parceira nesta formação do Aprende Mais. Sejam bem-vindos, queridos, a palavra de vocês, uma boa formação para todos nós. Obrigada, Martina. Bem-vindos, então, ao nosso segundo encontro do Ciclo 4. Já de antemão, também já fiquei muito curiosa para conhecer o trabalho do Murilo, do qual a Martina nos comentou, e muito curiosa para conhecer outros relatos de outros professores e professoras. Então, com certeza, escrevam para esse livro que vai consolidar, então, esse ano com muitas práticas em sala de aula. Então, eu sou a professora Fernanda, vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Hoje, eu estou vestindo uma camisadinha, então, clara, brincos mais salientes, na cor laranja, e no fundo, como sempre, né, eu estou no meu quarto escritório, e a gente pode ver que esse fundo, ele está embaçado. Então, hoje, a gente tem uma... a presença do professor também, Carlos, e eu vou passar a palavra para ele para ele se apresentar. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Fernanda, boa noite, Martina, boa noite aos colegas da audiodescrição. É um prazer estar de volta, né, e já fiquei curioso também sobre o trabalho do professor Murilo, Fernanda. Gostaria muito de ver esse trabalho, né, que trabalha, falar da questão do letramento literário que a gente tanto comenta aqui. Já fazendo a minha audiodescrição, então, sou um homem, pele clara, tenho 1,75m, barba rala, uso óculos de grau, uma camisa marrom, clara, e ao meu fundo está uma parede clara também. Então, eu espero que hoje a gente tenha uma excelente noite de diálogos, né, para que a gente possa compartilhar, isso é o mais importante, a gente compartilhar as nossas experiências, a gente traz aí a experiência de sugestões, né, Fernanda? Isso. E a gente pode receber também esse compartilhamento com a sala de aula, que é importante. E sempre pensando que essa, que todo esse trabalho foi construído a partir das sugestões que vocês nos trazem, né, depois no formulário que vocês respondem ao final de cada live. Então, todo esse trabalho é pensado a partir do que vem de vocês. Então, hoje, como a Martina e o Carlos já adiantaram, o nosso tema da live é o letramento literário, crônicas em sala de aula. Primeiramente, como de costume, só fazer um breve resgate do nosso último encontro, que nós trabalhamos com o campo jornalístico literário. Foi uma live também muito legal, com muita participação de vocês. Nós falamos sobre o anúncio publicitário, não sei se vocês lembram a temática, né, que foi a questão de como esses anúncios, como essas empresas vendiam empréstimos pessoais, empréstimos consignados, cartão de crédito, cartão de débito, né. Então, a gente trabalhou nesse universo. E, para isso, o nosso foco foi a prática de linguagem, análise linguística e semiótica, porque nesse momento a gente teve a oportunidade também de trabalhar essas duas faces. E, pensando também adiante no nosso trabalho, nós realizamos uma interação, uma articulação com o objeto de conhecimento, que é a variação linguística. Então, foi um trabalho, nós propusemos essa articulação. Então, para começar, eu gostaria de saber se algum professor ou professora levou essa proposta para a sua sala de aula, se sim, como é que foi, e como é que foi recebida por seus alunos e alunas, se vocês fizeram alguma adaptação. Então, o que vocês sentirem à vontade para falar sobre essa proposta que foi apresentada na última live, pode trazer, que a gente vai também discutir aqui. Bom, falando já na nossa live de hoje, nós começamos, então, fazendo duas perguntas. a primeira, que vocês também podem responder lá no chat. Como vocês, professores e professoras, têm trabalhado a leitura literária em sala de aula? E com que frequência é feito um trabalho com leitura literária? Então, a gente quer saber dessa prática de vocês em sala de aula, enquanto professores e professoras de oitavos e nonos anos, como é que é feita essa leitura literária? Podem também trazer exemplos. E ao longo dessa live, a gente vai trazendo essas contribuições também. Para começar, como também é uma questão de praxe, a gente vai contextualizar o campo que a gente vai trabalhar mais proximamente. E, desta vez, é o campo artístico literário. O que a gente gostaria de destacar do campo artístico literário? que é o contato que ele propõe a partir das manifestações artísticas em geral e de forma particular e especial com a arte literária. E de oferecer as condições para que se possa reconhecer, valorizar e fruir essas manifestações. E está em jogo a continuidade da formação do leitor literário. Então, pensando que o leitor literário, ele está sendo formado desde lá dos anos da educação infantil, anos iniciais, anos finais, do estudo fundamental, e vai continuar, né, se desenvolvendo no ensino médio e também depois fora da escola. Então, pensar nessa continuidade, dessa formação. E, claro, que a gente vai também discutir bastante hoje o desenvolvimento da fruição, né? Como é que isso se desenvolve, essa fruição estética se desenvolve a partir da leitura literária? Outra coisa também que eu acho que é bem importante, eu e o Carlos discutimos, que é pensar na literatura como uma possibilidade que não pode ser vista a partir de uma prescrição utilitarista, em que a gente escolha um gênero literário para outros fins. Vou dar um exemplo que, quem é mais um pouquinho mais, está mais tempo na profissão, eu acho que lembra, lá nos livros do ensino fundamental, das séries iniciais, que a gente tinha, quando os alunos estavam começando a se afabetizar, nós tínhamos lá o poema A Chácara do Chico Bolacha, para falar sobre o CH. Então, a gente perdia uma grande possibilidade de um trabalho de leitura, mesmo que os alunos ainda não estavam afabetizados, mas um trabalho de leitura literária com esse poema, porque se focava lá na construção do CH, da escrita. Então, o que a gente pensa aqui? A gente tem um gênero literário que ele não estava servindo para o fim a que se destina. Então, a gente sempre pensar que a leitura literária tem um fim em si mesma. Então, a leitura, ler literatura, abre horizontes de possibilidades para o entendimento de si e do mundo circundante. Então, a gente sempre tem que ter em si mente, a gente vai também trazer essa discussão outras vezes durante essa live, desse trabalho que só a leitura literária possibilita. Bom, acho que a Fernanda já introduziu muito bem a questão dessa leitura literária e de tudo que a gente vem falando já há algum tempo sobre a leitura. Dizer mais uma vez que é um privilégio estar aqui, porque já estive nas salas de aulas do Estado, também já fui professor do Estado e é muito gratificante ver quando os alunos gostam de ler. A gente sabe o quanto isso nos gratifica na profissão. E eu vou aproveitar aqui, Fernanda, e vou ler uns comentários que as professoras estão colocando no chat aqui. A professora Liane Bartz da Silva trabalhe com leituras diárias com os alunos. Na próxima semana será a final do nosso concurso de leitura. Os temas atuais são relacionados à Copa do Mundo de 2022, os alunos gostam bastante. A gente procurar trabalhar essa leitura, né, Fernanda, de uma forma que também faça sentido para os alunos, mas ao mesmo tempo ir ampliando esse horizonte deles. A gente vai falar sobre isso também hoje. Temos a professora Morgana Porto. Temos leitura no momento inicial de todas as aulas. Temos dentro da sala um cantinho da leitura, todo temático. Esse cantinho estimulou muito em nossa escola. A minha sala é somente para aulas de língua portuguesa. As salas temáticas, né? Lembra que a hora que a gente estava comentando sobre criar um ambiente para a leitura, né? Acho que a Morgana trouxe um bom exemplo sobre isso, né? É, essa forma de criar esse ambiente para a leitura também, né? Que estimula o leitor. A escola que apoia essa leitura. É, a escola que é leitora, né, Fernanda? A escola toda é leitora, e não somente um aluno ou uma turma ou um professor. A professora Carla Cristiane Ullmann, a leitura é realizada uma vez na semana, onde tem um registro ou algo oral. Tem turma que espera o momento da leitura, isso é importante. Isso quando eles realmente entram no mundo da leitura, eles esperam aquele momento da leitura. E se a gente não faz, eles perguntam, professor, hoje não vai ter a leitura? Na hora da leitura, olha, está no momento da leitura. Concentração total, mas aí ela está dizendo isso, não é em todas as turmas. Então, talvez, essa é uma construção que a gente vai fazendo com toda a escola. Então, continuando as nossas ideias aqui também, conectando com as ideias que vocês estão trazendo, que é bem isso que a gente quer falar, né, Fernando? Conectando ideias ao direito, à literatura. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos. Isso o Antônio Cândido fala muito daquele famoso texto dele, que é o direito à literatura. E a fruição da arte da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. Então, a gente pensa muito em direitos humanos, as questões ligadas ao corpo, à saúde, aos bens materiais, mas esse direito a essa literatura que amplia horizontes também faz parte dos direitos humanos. Essa literatura que nos coloca em contato com o humano, que nos faz ser mais humanos, né, porque nos liga à questão da memória. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. É isso, muitas vezes a literatura nos coloca frente aos nossos problemas ou frente aos problemas dos outros e nos ajuda a refletir sobre. É quase como se fosse um psicanalista, né, Fernando? O livro, às vezes, é o nosso psicólogo, aquele com quem nós deitamos lá no divã e conseguimos pensar sobre os nossos problemas a partir da realidade trazida dentro de uma história. Então, isso é muito importante, a gente pensar nesse direito à literatura. Então, a gente traz aqui uma fala da professora Vera Guiara e da professora Bordini, que elas têm um livro que trabalha com essa formação do leitor. Esse livro é de 1988, elas fizeram toda uma pesquisa sobre leitura na época a partir da PUC. Todos os livros favorecem a descoberta de sentidos, mas são os literários que o fazem de modo mais abrangente. Enquanto os textos informativos atendem-se aos fatos particulares, a literatura dá conta da totalidade do real, pois representa o particular, logra atingir uma significação mais ampla. É isso. se nós vamos ler um texto e a gente vai falar aqui muito da crônica e ele tem fatos verídicos do cotidiano, mas ele amplia a partir disso através do subjetivo, da memória, dessa construção estética, ele se torna atemporal. Quando o texto ele traz algo muito factual daquele momento, ele se liga muito àquela questão e ele às vezes se torna adatado. E é disso que também esse excerto que as professoras trazem e falam. Essa literatura que ela vai para além do real ou além desse particular, mas ao mesmo tempo ela se liga ao particular, ela se liga a esse nosso subjetivo, ela conversa com a gente. E aí é esse conectar ideias, mas além de conectar ideias, a gente quer conectar sentimentos, a gente quer conectar memórias, que é disso que a literatura fala. Então, a gente não está falando aqui, a gente não quer falar de construir textos literários, mas fruir textos literários. Como é que eu comparto para essa leitura, né, Fernando? Isso, Carlos. Retomando o que foi dito antes, pensando no que vocês nos trazem nos formulários, essa questão, ah, como é que meus alunos não gostam muito de ler, bom, então a gente está pensando em possibilidades, né, desse gosto, os professores estão trazendo alguns exemplos, então a gente está tentando mostrar caminhos possíveis para a gente conseguir, né, trazer diversas possibilidades na sala de aula, talvez esse gênero o meu aluno não gosta muito, mas talvez deixe, ele goste mais, então é trazer assim uma diversidade de gêneros para a sala de aula, né, e o texto literário, ele, a gente consegue por meio dele fazer essa, trazer essa diversidade, né? É, e de assuntos também, né, Fernanda? Com certeza, nossa. Aquilo que cala fundo para uma turma não vai calar para outra, não vai fazer sentido para outra, mas tem outras questões que eu posso ir estimulando, ir pensando, que texto literário conversa com o que este estudante pensa, né? Sim. E aí, a gente tem ali mais uma solução. Nós, assim, nós que estamos, já estamos habituados, mesmo assim, cada vez a gente vai descobrindo novos autores, novos textos. Eu vou até, vou fazer, né, um parêntese, assim, para a gente, eu e o Carlos conversamos, e o Carlos, ele é da literatura, né? Então, ele foi me trazendo sugestões, e eu disse, Carlos, eu quero ter tempo para ler todas essas crônicas, os contos que ele trouxe, porque, às vezes, a gente vai, não conhece esse, não conhece, mas a gente vai, aos poucos, a gente vai conhecendo, a gente também quer levar para a sala de aula, eu acho que também vai muito isso, isso também, a gente vai isso para os alunos, né? Esse conhecer. É, esse apaixonar-se, né, essa forma como a gente olha para essa leitura, e a gente já estava comentando hoje, a crônica, a gente está falando da crônica aqui, a gente já está entrando no assunto, mas não tem como separar, né? A crônica, ela hoje é um texto muito difundido, tem muitas crônicas, muita gente escreve crônica, né? Então, a gente vai lendo o que é possível e o que é viável, né? A gente não teria condições de ler tudo, mas é esse texto que conversa, e assim como a gente procura textos que conversam com a gente, os alunos também procuram, os estudantes, né? As crianças também procuram textos que conversam com eles. Isso, eu escrevi um texto há um tempo atrás, um artigo que dizia justamente isso. A literatura é a arte da escuta, porque ali há alguém contando uma história e que quer ser escutado. Nós vivemos numa sociedade em que todos querem falar, mas poucos querem escutar. Então, a gente tem que aprender a escutar também. Então, ela nos ensina a escutar, escutar esse narrador e fazer esse câmbio entre o que ele fala e o que eu falo, porque ao mesmo tempo eu começo a conversar com o texto. Quantas vezes a gente está lendo um texto e não gostei do que esse cara falou, não concordo, não é assim, não é desta forma, porque a gente entrou no mundo do texto e a gente consegue conversar com esse texto, senão ele não nos fez nada. É aquilo que a gente fala sempre, eu tenho uma atitude responsiva ativa a partir daquela leitura. Eu não consigo permanecer do mesmo jeito que eu estava antes dessa leitura. Exato. a partir dali eu tenho minhas emoções, o que eu penso, eu posso mudar a minha opinião, posso, então, é essa atitude responsiva ativa que a gente tem a partir de uma leitura. É, aqui a professora Ivana Elize Martinez. tanto no oitavo quanto no nono ano temos um horário semanal para leitura. No início do ano eu escolhia as leituras e lia para os alunos. Com o tempo eles foram se oferecendo para escolher e ler para a turma. É isso. Isso é muito legal. Nossa, a professora é bem isso. Por quê? Porque eu incentivei, eu mostrei o caminho, a gente é esse leitor exemplar dentro da sala de aula. Isso na formação do leitor a gente fala muito. Essa leitura exemplar ela é do professor. E aí, quando eu me coloco ali e mostro, eles também querem fazer. É a melhor coisa que acontece quando eles querem contar as histórias, eles querem falar sobre os livros. A professora Ieda Terezinha Clivate Salvi me perdoem se eu não li correto o sobrenome, tá, gente? Fizemos um período semanal. No final da leitura conversamos sobre os livros lidos. Isso é bem importante, né, Fernanda? Conversar sobre a leitura. Eu quero dizer do que eu li. Não adianta eu fazer um trabalho para entregar para o professor. Eu quero contar do que eu li. Eu quero dizer o que eu entendi. Eu quero falar sobre aquilo. Nem sempre os alunos querem. A gente sabe disso, né? Mas aí a gente procura estimular isso. A gente procura fazer rodas de conversa como a professora está falando aqui. Às vezes fizemos anúncios publicitários do livro, café literário. É isso. Como o professor Murilo que foi falado no início, né? Que ele também fez várias atividades sobre essa leitura literária. Então, é isso. A gente ir construindo como as professoras Aguiar e Bordini estão dizendo aqui justamente nessa leitura. Como é que ela se desvincula desse mundo que é informativo, né? Agora, vou deixar um pouquinho para a Fernanda ler ali dando os comentários também. Tem mais um ali da professora Rosane. Sim! Então, vou trazer o comentário da professora Rosane Severino Campos que ela disse que na escola dela o dia da literatura é um sucesso. Às vezes, não realiza avaliação. Estimula o prazer de ler. Discussão sobre o que cada um escolheu a ler. Isso também é... Acho que é bem isso que a gente estava conversando até mesmo antes da live, né, Carlos? Esse estímulo a ler. Então, não ter sempre em mente que é uma leitura para fazer um texto, uma produção. Não, mas é a leitura pelo ato de ler, né? Que também é uma prática que é uma prática legitimada. Ler. Isso. É, e eu acho, Fernanda, a gente está aqui conversando sobre, né? Muitas vezes na sociedade nem sempre essa prática é legitimada. Parece que ler é não fazer nada. Ah, sim. para ler é não fazer nada. Ler diz muito para quem lê e de quem lê. Então, quando a gente para para ler, é um momento realmente muito reflexivo. E às vezes falta esse momento reflexivo. Acho bem importante o que a professora traz aqui, ó. Não realiza uma avaliação específica. Ela não... Vou ler um livro, porque daí a Fernanda até trouxe isso, né? Ah, vou ler um livro porque eu tenho que fazer um trabalho. Eu já vou perguntando. Ela disse que os alunos perguntaram para ela. Vou contar, tá, Fernanda? Sim. Os alunos perguntaram para ela. Tá, professora, em que momento vem a folha de ofício que era para fazer o desenho do livro? Quer dizer, isso já estava como que determinado, assim. Ah, eu leio um livro, eu tenho que fazer um desenho. Eu leio um livro, eu tenho que fazer uma prova. Eu leio um livro, eu tenho que responder alguma coisa. Então, este é desta forma de leitura literária que a gente quer desvincular um pouquinho a literatura. Não que não se possa fazer algumas coisas para vincular o livro à realidade. A leitura à realidade, né? E também, Carlos, sei que a gente pode ouvir. Desculpa, eu dei um eco aqui, eu pensei que tu tinha terminado de falar. Não, não, é só dizer que a gente precisa, às vezes, dessa materialidade da leitura, né? De como eu materializo isso, às vezes, numa conversa. Parece que só conversar sobre o livro não se torna um trabalho avaliativo, entre aspas, né? Então, mas existem outras propostas que ajudam a gente a pensar sobre isso. Eu acho que também os alunos podem nos ajudar nessa questão, como é que eles querem falar sobre o livro que eles leram, né? Eles também podem dar sugestões de formas, ah, eu gostaria de fazer isso a partir dessa leitura, né? Eu acho que também, a gente também pode aproveitar esse momento para ouvir nossos alunos e saber, né? De que forma é que eles gostariam de expressar, né? Essa leitura. Só para a gente ir adiante, eu vou ler o último comentário, que são muitos. Então, eu vou ler o da Rose Matos. Ela diz que está trabalhando neologia, poesia, na produção deles, e crônicas esportivas, pois logo teremos a Copa. Olha só que interessante. A crônica esportiva não é a que a gente vai tratar hoje, mas ela também é um gênero muito interessante, né, Carlos? E é muito presente, né? E agora, com a Copa do Mundo, então... É muito presente, e ela é bem do jornal, né? De suporte do jornal. E ela está no cotidiano das pessoas. E às vezes tem autores que fazem crônicas que buscam, que lidam com o humor a partir do... da ideia do futebol, né? Sim. E tem outros que vão ficar bem datadas, que vão falar, por exemplo, da Copa do Mundo. Elas são mais datadas. Isso, algum fato que aconteceu lá num jogo, né? Daquela... determinado jogo dentro da Copa do Mundo, né? E a crônica jornal... A crônica esportiva, ela trabalha muito com isso. Acho que a gente pode seguir adiante ali com os slides. Então, no circuito da comunicação, o texto literário não se refere diretamente ao contexto. Olha aí, o que nós estávamos falando até agora, né? Não precisa apontar para o objeto real de que ele é signo, possuindo, portanto, uma autonomia de significação. Às vezes, a gente quer dizer, assim, o que o leitor quis dizer com isso naquele momento. Nem sempre ele quis dizer. Então, a gente tem que olhar para o que o texto me diz. A mim, Carlos, o que ele me diz, né? O que ele cala fundo no meu subjetivo, o que ele conversa com as minhas memórias, que diz que a gente também fala, né? O quanto o texto literário trabalha com as memórias. Memórias de quem escreve, memórias de quem lê. E essas memórias, elas se conectam. E a literatura, ela vai se tornar temporal, porque ela consegue fazer essa conexão de memórias. E a gente vai... A pessoa está falando de uma história totalmente diferente da nossa, mas a gente consegue recordar momentos nossos a partir do que a gente lê. Então, e ter lições a partir daquilo. E isso acontece, eu estou falando como leitor, né? Mas isso acontece na sala de aula com os alunos também. Porque eu fazia isso, né? E fiz durante muito tempo. De ler, de trazer os livros. E depois eles começavam a contar as histórias deles vinculadas à história linda no livro. Então, isso é bem... É bem interessante, assim. A formação escolar do leitor passa pelo crivo da cultura em que este se enquadra. Se a escola não efetua o vínculo entre a cultura grupal de classe e o texto a ser lido, o aluno não se reconhece na obra, porque a realidade representada não lhe diz respeito. Isso aí que a gente estava falando. Eu olho para a turma, para a turma oitavo A. Ela tem um contexto, ela tem um universo de mundo, um mundo de expectativas diferente, muitas vezes, do oitavo B. Ou do nono A, ou do nono B. Eu estou falando de turmas aqui, né? Mas é... Como é que a gente olha para esse mundo, esse universo que tem ali e que são universos diferentes também dentro daquela turma? E como a gente realiza essa conexão? Eles podem realizar essa conexão. Eles têm que falar de si e conversar com o livro, né? Então, acho que é bem importante a gente pensar nessas memórias que eles trazem e como isso pode se conectar com a literatura, com a leitura. E aí a gente pode indicar livros. Indicar não no sentido de que você tem que ler isso, mas indicar na possibilidade de... Tu podes ler esse, tu podes ler aquele, tu podes ler outro, né? A fruição plena do texto literário se dá na concretização estética das significações. À medida que o sujeito lê uma obra literária, vai construindo imagens que se interligam e se completam e também se modificam, apoiado nas pistas verbais fornecidas pelo escritor e nos conteúdos de sua consciência. Tudo isso que a gente estava falando até agora. Não só intelectuais, mas também emocionais e volitivos, desejo, né? Que sua experiência vital determinou. Então, isto é fruir o texto literário. Eu não tenho fruição se eu não compreendi o que eu li. Eu só vou ter fruição se eu compreendi. E se aí a Fernanda trouxe antes a questão dessa atitude responsiva que o Bakhtin traz, né? Como é que isso é uma responsiva ativa no sentido de que eu dialogo com esse texto, de que eu converso com esse texto, de que as minhas emoções conversam com as emoções desse texto. E eu realizo desejos a partir dessa leitura. E a gente falava também antes de começar a live dessa alfabetização, não é o caso aqui, mas a alfabetização também ela se dá a partir do desejo que a criança tem de ler o mundo, de ler e escrever o que ela lê. Se ela não tem, se ela não é estimulada ela ter esse desejo, às vezes ela demora mais também para ter, para se alfabetizar, né? Então, para os estudantes que frequentam, e a gente está falando de formação do leitor aqui, né? A gente está falando disso, a gente está pensando, muitas pessoas perguntam, mas a gente forma leitores? E isso é um questionamento que tem também. A gente não forma leitores, mas a gente possibilita a formação de leitores. Porque eu não tenho como garantir, mas eu tenho a obrigação, né? De dar as possibilidades. Para os estudantes que frequentam as salas de aula no ensino fundamental oitavo e nono ano, o texto literário pode ser as lentes multicoloridas que lhes auxiliem a compreenderem-se e ao mesmo tempo buscar a compreensão ou uma nova percepção sobre o seu cotidiano. Isso eu trago a partir das ideias da professora Yolanda Reis, que está ali na sequência, né? Que ela diz justamente isso, que o livro, ele é as lentes com que a gente vai ler o mundo. Eu estou falando livro, mas eu estou falando texto literário. Texto literário, ele é as lentes com que a gente pode ler o mundo. E ler outros mundos com os quais a gente, às vezes, nem tem contato. A gente vai ter contato através da literatura. Quantos de nós se imaginou caminhando nas ruas de Londres a partir de um texto lido? E a gente nem estava em Londres. Quantos de nós se imaginou caminhando nas ruas de Porto Alegre quando a gente lê Mário Quintana? A gente lê um mapa do Mário Quintana, a gente lê aquela poesia maravilhosa e vai imaginando as ruas de Porto Alegre. Então, é isso. A literatura nos propicia isso. Segundo Yolanda Reis, esse público leitor adolescente está imerso em uma cultura de prece alvoroço que os iguala a todos e que os impedem de refugiarem-se em algum momento do dia ou, inclusive, de sua vida nas profundezas de si mesmo. E isso é importante. A gente conseguir olhar para si e, às vezes, as pessoas não conseguem olhar para si ou não querem. E aí a escola tem que ajudar também, né? Porque quando a gente propicia esses momentos, às vezes, vem questões bem importantes para a gente pensar. Olha, Fernanda, tem vários comentários no chat. Isso, eu ia falar isso agora, Carlos. Vamos ler alguns? Vou destacar alguns aqui. Ana Cláudia Estivanin disse Gosto muito de trabalhar crônicas e contos pois, através das histórias lidas, os alunos trazem suas histórias de vida muitas vezes. É bem que a gente estava falando nessa questão de se identificar, de fruir, né? Que nos leva a esse subjetivo. Isso aí. A professora Rosilene Schneider da Silva. Desculpa, Fernanda, tu ia falar mais alguma coisa? Não, não seria essa que eu ia ler. Mas o trabalho mais significativo na EEMAT é a leitura de obras literárias e produção de peças de teatro e filmes de curta-metragem a partir delas. Isso marca a passagem de muitos alunos pela escola. É isso. Nossa, muito legal. A gente construiu esse momento, né? Isso é lindo. Como é que a gente se coloca, como é que o aluno se coloca a partir da leitura que ele fez. E isso aqui que a professora está fazendo, professora Rosilene, parabéns, vai criando uma cultura dentro da escola que os alunos eles esperam, eles já sabem, assim, eu não sei como é que é. Eu ia falar isso agora, Carlos. Pode nos contar aí, né, Fernanda? Professora. Se eles esperam, se eles já sabem, assim, com a professora Rosilene eu vou construir o curta-metragem, eu já sei que eu vou construir o curta-metragem. A gente vai fazer isso, mas são coisas diferentes. Ele não vai pensar assim, com a professora Rosilene é fazer uma prova. Não que não seja importante a prova, a gente não está aqui fazendo da prova, né, Fernanda? Merecendo. Quer dizer que são movimentos diferentes e instrumentos diferentes para cada situação. E se a gente está falando de leitura literária, a gente tem que pensar em que movimentos e em que instrumentos a gente vai usar para formação do leitor. A gente quer tanto pensar nessa formação do leitor como a gente faz isso, né? Eu só vou retomar um comentário que ficou aqui, porque eu acho que é bem importante, Fernanda, da professora Rosa Maria de Oliveira Macheski, né? Essa questão, estou fazendo leitura de fotos pessoais da gurizada do sexto ano. Memórias pessoais e familiares estão sendo trazidas para nossas aulas. Olha aí que trabalho lindo da memória. a gente conseguir resgatar essas memórias e depois, através do texto literário, fazer com que elas se ampliem. E quanto de memória eles vão trazer também a partir do texto literário. Nossa, trabalhos maravilhosos estão aparecendo aqui que a literatura, que essa leitura literária propicia, né? Com certeza. vamos dar sequência nos slides que daí a gente vai... Sendo assim, faz-se necessário trabalhar a leitura da literatura em sala de aula e promover encontros com textos reveladores, que é o que a gente está vendo aqui, né, Fernando? Que não se lê somente com os olhos ou com a razão, mas também com o coração e com o desejo. É disso. É disso que os professores aqui no chat estão falando, é disso que a gente está falando, dessa leitura que propicia ler o mundo, mas ler o mundo exterior e ler o mundo interior. É desse ponto que queremos partir, e agora já estamos falando nosso trabalho aqui, né, Fernando? Isso. Esse ponto que queremos partir para o trabalho com a literatura nas salas de aula do ensino fundamental. Contextos que não sejam pretextos para determinado assunto e que auxiliem na ampliação do horizonte de expectativas do jovem leitor ou da jovem leitora. É disso que a gente vem falando até aqui. Como esses textos trabalhados, trazidos, conversados, falados, dialogados, eles sim conversam com esse universo do leitor, mas como em algum momento eles criam uma expectativa, criam uma ruptura e aí eles ampliam esse horizonte, porque não era bem aquilo que ele pensou, mas também era além do que ele pensou. E isso é muito bom. Então, a crônica. Antes eu vou dizer ali o que a professora Ieda está falando, tá, Fernando? Ieda, Terezinha, que a gente perguntou para ela como é que eles interagiam, né? Eles não só esperam como cobram. Fiz café literário com o sétimo ano e hoje de manhã o oitavo ano me perguntou se não farei com eles. É isso? Isso é gratificante e isso é importante da gente pensar. Eu estava numa formação aqui em Novo Hamburgo, que eu trabalho com núcleo de formação, e uma professora ela faz um trabalho que é só sobre o Harry Potter no quinto ano. então os alunos da escola já esperam, já imaginam que eles vão trabalhar e eles querem estar com ela porque eles já sabem que eles vão trabalhar com o Harry Potter e com aquele universo inteiro. Então são estratégias que a gente vai criando e que fazem parte da formação do leitor que a gente fala tanto. Então, o gênero crônica. Por se tratar de um texto menos extenso em relação ao romance e em certa medida ao conto, a crônica se popularizou no gosto do público leitor brasileiro, inclusive nas escolas. A gente sabe o quanto de crônica a gente trabalha nas escolas, porque é um texto mais ligeiro, é um texto menor, é um texto que tem uma linguagem mais fluida. Acessível também, né, Carlos? Acessível. Que consegue localizar no jornal, na revista. Exato. Os suportes são mais fáceis. Às vezes, a maioria das crônicas hoje, né, tem muito do poético, algumas ainda conservam essa datação, né, é aquela crônica do momento, né. A crônica caracteriza-se por retratar assuntos do cotidiano de uma forma crítica e ao mesmo tempo subjetiva, transitando entre o jornalístico e o literário. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Como é que as crônicas... Isso, para a gente começar... E isso fala da questão que o Carlos tinha abordado antes sobre algumas crônicas que elas são mais efêmeras, como, por exemplo, as crônicas sobre o futebol, né, as crônicas esportivas, enquanto as literárias, elas as perduram por mais tempo porque elas não têm uma datação, né. Então, essas diferenças são importantes. sim. Então, o gênero crônica, segundo Antônio Cândido, e o Cândido, ele vai ter um texto que está num daqueles livros para gostar de ler, né, Fernanda? Isso, até a gente... É um livro aí que a gente tem que comentar, porque é um... É uma coleção, se eu não me engano, são cinco volumes para gostar de ler, e eles trazem crônicas muito legais de vários autores que nós conhecemos, que nós trabalhamos em sala de aula, Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Esclier, e eu, eu, assim, eu sempre, quando eu visito a escola ou nas escolas que eu já trabalhei, eu sempre vi presente essa coleção, então, é bem legal a gente olhar lá na biblioteca para ver se tem para levar também para a sala de aula para os nossos alunos lerem, que vale a pena. E num destes volumes, se não me engano, é o quinto, está um texto do Antônio Cândido que, é claro, está num dos livros dele, que é... Agora não vou lembrar o nome, mas são vários escritos, se não me engano, que é... que tem esse texto que fala do resto do chão, né, A Vida ao Resto do Chão, é o título. E ele vai dizer que a perspectiva da crônica não é a dos que escrevem do alto da montanha, mas do simples resto do chão. Ela está mais ligada ao cotidiano, ela está mais ligada à vida das pessoas, ao que acontece no momento, né, a Machado de Assis fazia crônicas de coisas bem instantâneas, assim, mas totalmente poéticas, reflexivas, né, filosóficas, né, isso porque este gênero literário adquiriu no Brasil uma certa semelhança com a oralidade, pois a linguagem se tornou mais leve, mais descompromissada e, fato decisivo, se afastou da lógica argumentativa ou da crítica política para penetrar poesia dentro. Isso que o Antônio Cândido traz, então, dessa crônica que ela se faz mais poética. e muitas vezes ela fica numa linha muito tênue entre é poesia ou é crônica, né, e às vezes é conto ou é crônica, porque essa delimitação dos gêneros literários ela é às vezes fluida, né, então a crônica ela quase não vai ter personagens, ela é muito mais às vezes um monólogo, mas tem algumas que têm personagens, só que esses personagens eles vão ser personagens mais planos, eles não têm uma análise do personagem como tem no romance. Então, a crônica no Brasil afastou-se daquela perspectiva histórica dos grandes cronistas do descobrimento, que é aquelas crônicas históricas que falavam de momentos importantes da história vinculados à questão da veracidade dos fatos. A crônica não, ela não vai ter mais esse compromisso, apesar de que o nome dela vem disso, dessa crônica da história, de contar esses fatos em ordem cronológica. Isso, a gente até estava conversando, né, Carlos, sobre as crônicas de Nárnia, as crônicas de Gelo e Fogo, né, por que o nome crônica ali, né, mas pensando nesse sentido dessa cronologia, né, do tratamento, desses fatos. desses grandes acontecimentos, né, que são ali narrados de uma forma, claro, tem outras questões ali, né, e até de marketing, né, a gente leu lá sobre as crônicas de Gelo e Fogo, que eles não sabiam que nome dar, e colocaram crônicas, era para ser outro nome, colocaram crônicas, mas é porque tem esses fatos realmente numa ordem, de certa forma, cronológica, né, Fernando, de uma era ali, e eles trazem, então, como se fosse aquelas crônicas históricas, né, a professora Sandra Maria Sartório diz, os alunos amam crônicas, e eu também, né, então, é muito bom quando vem é um encontro do que a gente também fala, né, também quer falar, né. Isso, e a gente, a gente tem vários, né, vários tipos, várias finalidades da crônica, né, então, a gente vai encontrar aquela crônica gostosa, que os alunos vão ler e vão rir, a gente vai encontrar aquela crônica que vai fazer pensar um pouco, né, mais reflexiva, como as que a gente vai trabalhar hoje, então, esse hall de possibilidades é interessante, né, assim, trazer, é movimentar vários sentimentos. Isso, a gente continua ali nos slides. outros teóricos que fala da crônica é o Davi Arrigussi Jr., né, ele vai trazer, então, alguns aspectos da crônica e ele vai dizer, então, que a crônica, ela vai aparecer entre nós, na perspectiva desta crônica mais brasileirada, na metade do século XIX, em meio aos folhetins dos jornais de época sob a pena de escritores, como José de Alencar, aí ele diz que ele fica ziguezagueando entre os pequenos e grandes acontecimentos, numa linguagem lúdica e zoaçante para cobrir o espaço enorme entre esses eventos do cotidiano. E aí tem vários outros que vão se inserir, porque a crônica brasileira, ela tem diferença das crônicas, né, do restante que se escreve na Inglaterra, são diferentes, né, e ela é um gênero que aqui se aclimatou muito bem, as pessoas leram, gostaram muito de ler crônicas, né, é um gênero literário marcado pela ligação com o tempo, uma vez que as crônicas históricas caracterizavam-se pelo relato cronológico, dos acontecimentos, e a jornalística, ela lida com essa brevidade do tempo, né, muitas vezes as crônicas mais antigas, elas eram bem datadas, e elas eram daquele, daquele momento, daquela, daquele dia, e depois é que se foi mudando essa forma de abordar, né, e de falar sobre os acontecimentos, os fatos, né, Machado, acho que fez muito essa análise crítica da sociedade através das crônicas, né, Fernando? Então, o José Castelo é outro crítico, outro teórico, que fala um pouquinho da crônica, e ele vai dizer isso que a gente estava falando até aqui, que ela vai se modificando, e ela passa, então, de uma publicação efêmera, que se compra num dia, e ele coloca bem isso no texto, né, isso é uma citação, e no dia seguinte é utilizada para embrulhar, embrulhar um par de sapatos, vinculada a efemeridade, essa, então, essa crônica que serve no outro dia para fazer um embrulho, ela é muito vinculada, ele está falando do jornal, a gente está falando da questão do jornal que no outro dia a gente usa para outras coisas que não para ler, né, vinculada à efemeridade dos eventos que narra, então, ela está muito vinculada a esse factual, é o fato ali do momento, para um texto com radical liberdade, o que é essa radical liberdade, essa ficcionalidade também, né, segundo o crítico, a crônica já não tem compromisso com mais nada, nem com a verdade dos fatos, que baliza o jornalismo, nem com o império da imaginação, que define a literatura, então, é um gênero muito fluido, que transita entre esse real e imaginário de uma forma muito fácil, né, por fim, cabe destacar o que nos diz o Antônio Cândido sobre esse gênero tão brasileiro, a crônica brasileira bem realizada, e aí o Cândido, ele tem esses modalizadores dentro do texto, bombando essa ideia assim, né, não é qualquer crônica, não é qualquer coisa que crônica, né, participa, e ele faz isso de uma forma muito sutil, mas bem colocada, eu analisando o Antônio Cândido, olha a minha pretensão, a crônica brasileira bem realizada, participa de uma língua geral lírica, irônica, casual, hora precisa e hora vaga, amparada por um diálogo rápido e certeiro, ou por uma espécie de monólogo comunicativo, então, ela é muito rápida, tudo que se fala na crônica, por isso, ela tem um núcleo muito pequeno, ela vai falar de um breve acontecimento, e aquilo vai citar muitas reflexões, mas que às vezes não estão no texto, ela é muito rápida e essas reflexões vão comunicar para a gente, Fernando Sabino tem crônicas que nos fazem refletir muito, hoje a gente vai ver uma dele, a Clarice Lispector. Depois tem indicação de mais uma dele que também dá para mais cônica, mais voltada ao humor. Carlos, eu vou destacar a fala da professora Luana Porto, que ela disse, damos o desfecho das crônicas, escolhemos uma música para elas, e quero mais sugestões de trabalhar com crônicas, então, como a professora Luana Porto está querendo essas sugestões, e eu sei que vários professores estão aguardando, eu vou, eu vou só destacar que as habilidades que a gente tem aqui já estão previstas lá no nosso roteiro, então, eu vou pedir licença para pular essa parte das habilidades para a gente chegar e conseguir esmiuçar melhor o roteiro, tudo bem, Carlos? Não, para mim, tranquilo. A gente, aqui a gente tem algumas habilidades que estão também lá no roteiro, né, da produção, de crônicas, aqui a gente vai, a gente não vai falar em produção de crônicas, a gente vai fazer mais, falar mais de leitura, e na pós-leitura a gente tem uma proposta de produção de um, de um outro gênero, então, a gente, nós estávamos pensando, então, essa mais voltada a leitura. Então, o Carlos só vai nos trazer algumas questões relacionadas às etapas, né, de leitura, que são bem importantes. E a gente traz aqui, né, Fernando, a gente já colocou ali, importante, um aviso bem importante, assim, mas que a gente está vendo, né, Fernando, com certeza, os professores e professores que estão trazendo aqui no chat, que estão trazendo seus exemplos, não se vinculam a isso aqui, né, mas a gente gosta de dar esse alerta, o trabalho em contexto literário não deve ser introduzido de forma descontextualizada. Há que se planejar os momentos de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Isso era, acho que é algo já muito passado, mas tinha muito, assim, só vou levar para ler. Aham. E é nesse só vou, né, que a gente já perde ali, porque é muito mais, né, do que só ler, né. Isso, é a exploração, né, desse texto literário importante. Perceba, né, possibilitando que o estudante perceba que é o trabalho estético com a linguagem que caracteriza o texto literário e possibilita o condensamento de emoções e sentimentos em diálogo com o mundo do leitor, que é disso que vocês estão falando aqui, nós estamos conversando aqui o tempo inteiro. E eu trago aqui algo que, é claro, são teóricos alemães que trouxeram isso na década de 70, a professora Regina Zilbermann, a professora Maria da Glória Bordini, a professora Vera Guiar, trabalham muito com a estética da recepção, que muitos de vocês aqui já devem ter escutado falar, e num dos livros elas trazem essa, a professora Bordini e a professora Guiar, trazem essas etapas do método recepcional, que é o que a gente está usando aqui para nos guiar, e o que a gente usou para nos guiar também para fazer a nossa sugestão de roteiro. Então, eu tenho no método recepcional a determinação de um horizonte de expectativas, é aquilo que eu faço quando, que vocês fazem aí também, que estão mostrando, quando eu vou vendo que expectativas são lançadas sobre aquele texto, o que eu penso sobre aquele texto, o que será que vai vir naquele texto, naquela leitura. Aí eu tenho um atendimento deste horizonte de expectativas, aí esse leitor se conecta, que é o que as professoras já tinham dito antes, e que vocês estão mostrando aqui nas falas de vocês, o leitor se conecta com esse texto, e em determinado momento há uma ruptura desse horizonte de expectativas, que aí é o que o Cândido vai dizer assim, as boas crônicas, elas rompem, elas vão além, a pessoa está indo lendo e pensando, ah, vai acontecer, acontece outra coisa totalmente diferente, que a pessoa não espera, e às vezes nos dá raiva no texto, às vezes nos, vejam que eu estou falando de sentimentos mesmo, de emoções. Há um texto... A gente não falou das habilidades pelo tempo, mas uma das habilidades previstas na BNCC é essa própria questão, do aluno ler um texto literário e ele se deparar com essa quebra de expectativa. Então, esse trabalho, ele é super importante em sala de aula. Porque eles se basearam também nessa questão do método institucional, para pensar a BNCC. Então, eu questiono e depois eu amplio, porque aí no momento que eu questionei, eu ampliei o meu horizonte de expectativas. Vamos acelerar, né? A Fernanda não vai dar tempo, né? Então, aí a gente fala um pouquinho sobre esse método recepcional, a Tereza Colomera também que fala muito da formação do leitor. Ela vai trazer isso que hoje se considera, porque durante muito tempo não se considerou o leitor dentro do texto. Se considerou o texto ou o autor e não se considerava o leitor. Então, quando se começa a considerar o leitor literário, como ela diz ali, né? Eu começo a considerar essa experiência literária com muito mais complexidade, né? E aí ela vai falar que o que o leitor traz para o texto é tão importante quanto a contribuição inversa, ou seja, do que o texto traz para o leitor. E os professores também já trouxeram aqui, as professoras, né, Fernanda? De que forma os alunos trabalham e pensam esse texto, e sentem esse texto. Acho que é isso. Então, é uma mescla ali entre o que o texto diz, o que eu digo, e a nossa experiência de vida, né? É, a professora Regina Rossi aqui, Rossi, desculpa, disse que após o estudo do gênero crônica, os alunos criaram podcast crônicas. Olha só que interessante. Pode falar um pouquinho mais para nós sobre esse podcast que eu achei bem legal. São sugestões. Sim, são muitas sugestões. Então, a gente vai começar a apresentar brevemente as crônicas que nós vamos trabalhar. Eu vou pedir agora que seja colocado lá no chat essas duas crônicas. E também, se vocês quiserem, puderem, podem acessar usando a câmera do celular de vocês, lendo o QR Code que ficarem ali na tela. E a primeira crônica que nós escolhemos foi notícia de jornal do autor, ali ficou a autora, mas foi o autor, Fernando Sabino. Gostaríamos de saber se vocês já leram, se já trabalharam, se conhecem, né? Porque se vocês têm alguma coisa para falar sobre essa crônica, que memória vem dessa leitura? Então, eu vou pedir também ajuda ao Carlos para a gente contextualizar um pouquinho essa crônica, porque ela é uma crônica, como a gente falou, ela fala do cotidiano, só que é um cotidiano duro e traz uma crítica social muito forte que ele nos choca, esse cotidiano. Não é qualquer coisa. Então, essa crônica, o Fernando Sabino, ele narra em primeira pessoa e ele fala sobre uma notícia do jornal que fala sobre um homem que morreu de fome. Então, esse homem que morreu de fome, ele vai sendo pontualmente trazido ao texto em vários momentos. Esse homem que morreu de fome e esse homem, ele não tem nome, ele é apenas o homem que morreu de fome. E a gente percebe essa crítica, essa insensibilidade sensibilidade das pessoas porque as pessoas caminham próximo ao corpo desse homem que morreu de fome e nada fazem. Então, é uma leitura dura e sempre, depois, ele nos mostra lá no final da crônica que isso aconteceu no Rio de Janeiro. Então, a gente pensa em um lugar super movimentado e mesmo assim as pessoas parecem estar alheias àquele momento, àquele sofrimento. Então, é uma crônica que nos... mexe com as nossas emoções. Então, é uma crônica que eu já tinha lido várias vezes e nesta leitura, com a minha bagagem hoje, com 32 anos, eu li e tive outras emoções. Então, isso também é o legal da leitura literária, né? Essa mesta de emoções que a gente sente com as leituras que a gente realiza. Isso que tu traz, Fernanda, é bem importante. Isso que tu falou agora com a bagagem de mundo que eu tenho hoje nos meus 32 anos. Não, é os meus 32 anos, tá, pessoal? Os 32 anos, eu tô falando. É outro. Tu vai ler com outra forma. Tu vai ler com outras lentes, como diz a professora Yolanda lá. Essa lente, ela vai mudar. Ela vai olhar pra esse texto e ela vai ter outras percepções. Porque o Fernando Sabino aqui, ele nos coloca em contato com a nossa realidade. Com o nosso cotidiano. É uma realidade muito dura. Esse homem não tem nome. E os homens que estão ali também não têm nome, né? São os homens. E ele até vai falar em determinado momento da própria... Dessa insensibilidade, né? Porque ele fica 72 horas, né? E um órgão vai tocando pro outro a responsabilidade de cuidar daquele corpo, né? E aí ele diz o comissário de plantão. Um homem... Um homem. Passou pro outro. E assim vai, quer dizer... Que homem? De que ele tá falando, né? E aí... Aí essa natureza... Nós já estamos entrando lá na proposta. Mas essa desumanização também tá aí, né? É. Mas eu não vou ficar falando muito senão nós vamos perdendo o tempo. É, porque aí a gente pode ficar a noite inteira analisando, né? Sim. Né, gente? Tão bom que é. Então eu só vou destacar que a professora Clarice de Fátima Kramer disse que já trabalhou várias vezes essa crônica na minha jornada como professora. Todas as vezes surgiram ideias diferentes. É isso. É a leitura literária. É isso, né? Uhum. Uhum. E olha só, Fernanda, lembra que eu falei quando a gente tava preparando esse trabalho? Eu disse eu gosto de levar em vez de ficar trazendo um texto e dissecando ele eu gosto de levar vários e haver a comparação sobre esses textos. O que cada um diz? De que forma diz? E a gente vai... E olha o que a professora Dea Alvarez fala que diz. Gosto de trazer vários autores com pontos de vista diversos para que cada aluno se conecte com as crônicas. É disso, né? É disso que a gente tá falando, assim. Porque a literatura falando... Não criam os olhares dos pontos de vista, né? E a literatura falando dela mesma. É a literatura em conversa. É esse texto literário em conversa, em convergência. E a nossa outra crônica também... Que todo mundo deve conhecer. É. Que é linda, né? Da Cecília Meirelles A Arte de Ser Feliz. Então, essa crônica que, como a gente tinha comentado antes, é uma crônica que ela não tem uma data prefixada, né? Pode ser lida em vários momentos. e o que que a gente pode falar dela sintetizando, né? Que ela fala sobre as pequenas felicidades. Essa narradora em primeira pessoa também, ela fala sobre o que ela vê pela janela. Então, houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Mais adiante, houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. Então, ela vai trazendo essas questões e vai refletindo, então, sobre essas pequenas coisas, essas pequenas porções de felicidade que a gente tem. Porque, às vezes, a gente pode pensar que a gente tem ah, quando eu tiver, quando for isso, eu serei feliz, né? Então, a gente, para a questão do presente, né? Essas porções de felicidade que a gente tem no dia a dia. Então, é uma crônica que não traz essa dureza, né? Mas ela também propõe uma reflexão muito interessante, né? O que que para ti é ser feliz? O que que para ti é felicidade? Né, Carlos? É, e essa janela, né? Que janela é essa? Para onde é que ela abre? Porque em todo momento ela abre para um lugar diferente. Eu posso associar com o meu olhar. A Cecília é muito, né? Ela é muito poética nessas partes, né? Nessas questões. Então, para onde é que ela olha? de que forma ela olha? E eu acho sempre que eu leio essa crônica e cada vez eu a leio de forma diferente como tu mesmo disseste, Fernanda, né? Eu acho muito bonito quando no final ela diz mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela de cada olhar, né? Uns dizem que essas coisas não existem. Outros dizem que essas coisas só existem diante das minhas janelas. e outros finalmente que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Então, eu acho que os dois textos dialogam muito forte com essa forma de como é que eu olho. Né? Como é que eu olho para a realidade, né? Então, agora vamos para a parte, né? Vamos à obra. Na parte prática. Então, a gente traz aqui, né, Fernanda? Uma sugestão e é bem isso que a gente quer dizer é uma sugestão vocês podem ampliar vocês podem modificar vocês podem trazer questões que talvez não estejam aqui a partir do que a gente está propondo do que a gente está sugerindo. Então, a gente traz aqui algumas imagens e ali logo abaixo então é essa sugestão de como propor esse trabalho. Professor, para as etapas a seguir desse trabalho com a crônica sugerimos que se divida a turma em grupos com quatro componentes. E aí, é claro varia de cada turma, né? Essa é a nossa sugestão. mostrar as imagens acima para todos os estudantes e fazer os seguintes questionamentos mas esses são apenas sugestões só vou pedir para voltar um pouquinho as imagens. Vou botar aqui para esclarecer as imagens. Você pode criar outros que julguem pertinentes de acordo com a sua turma. Então, a gente tem ali se a gente olhar várias imagens e que são algumas são de artistas plásticos mais famosos e outras são imagens tiradas da internet, né? Lá no roteiro vocês têm o nome dos artistas, né? Um deles é o Eduardo Hopper que ele ficou bem conhecido por retratar essa solidão no mundo que é daquela moça ali no trem e eu e a Fernanda ficamos falando também muito disso do trem, né? Quando a gente vai no trem fica olhando as histórias das pessoas. O outro ali a gente tem também essas outras imagens, né? Então, por exemplo, aquela da janela uma imagem tirada da internet então são possibilidades que a gente traz, né? A Leslie Oldaker que é uma artista inglesa e que ela também sempre retrata essa solidão no cotidiano que é aquele mais cinza ali ao meio como é que eu me vejo diante dessa solidão então mas isso são imagens que a gente selecionou, né? Fernanda para uma sugestão vamos seguir aí que a gente vai ver o que se propõe então que questões se poderiam fazer e a gente está falando então se a gente vem falando até aqui de memórias de se colocar de como é que a gente se coloca no texto como é que a gente se conecta com isso o que que essas imagens trazem à memória que sentimentos ou sensação cada uma delas desperta em você que temáticas assuntos podem estar ligados a essas imagens porque a gente vai falar de um texto então a gente vai questionando isso com os estudantes com as estudantes aí a gente pede a sugestão é que eles vão anotando que o grupo anote dentro do porque a gente pede que o grupo faça uma discussão a partir dessas perguntas feitas pelo professor cada grupo discute e cada grupo vai anotar o que que cada um sentiu o que que cada um pensou sobre a imagem o que 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 foi falado dentro do do grupo sobre essas imagens agora aí a gente parte para o texto leia somente o título do texto de Cecília Meirelles a arte de ser feliz e faça as seguintes indagações o que seria a arte de ser feliz ser feliz é uma arte explique esse explique gente é dentro do grupo não é para eles fazerem uma dissertação lá sobre o é dentro do grupo fazer essa discussão o que é para você ser feliz o que é arte para você então são questões para irem conduzindo essa discussão dentro dos grupos e os grupos vão anotando o que cada um fala peça que cada grupo reflita sobre essas questões então eles vão discutir e vão anotar e isso é um momento de grande diálogo é isso que a gente sugere ali é um momento de grande diálogo sobre essa memória sobre esse sentimental sobre essa questão da indivíduos da subjetividade de cada um isso preparar o terreno para a leitura né Carlos preparar porque a gente sabe o que vem a gente tem ali uma intencionalidade pedagógica né Fernanda a gente sabe a gente preparou esse roteiro lá na sala de aula eu preparei então eu já sei para onde eu quero ir para onde eu quero pensar mas isso pode se ampliar mas aí eu vou trazendo essas questões que podem se abrir ampliar para preparar esse terreno para essa leitura né e essa grande discussão tem que estar sobre a condução do professor né pode passar ali então após esse debate leia para turma o título do texto de Fernando Sabino notícia de jornal e a gente já falou do título até agora a gente não deu o texto para eles lerem né é só os títulos e faça as seguintes indagações oralmente essas são apenas sugestões vocês podem criar ampliar modificar né o que é uma notícia que notícias normalmente tem mais destaque nos jornais que tipo de texto poderia apresentar o título notícia de jornal que assunto poderia ser abordado nessa notícia de jornal então cada grupo de novo vai fazer essa discussão interna ali no grupo vai anotar vai fazer esse grande diálogo com o restante da turma porque depois eles também vão compartilhar o que eles perceberam assim como fizeram com as imagens então está tudo lá no roteiro né Fernando a gente não vai aqui abreviando um pouco em virtude do tempo mas é isso é um grande diálogo dentro da turma sobre essas questões né em seguida e aí vem uma coisa bem importante peça que os estudantes os estudantes associem as imagens mostradas anteriormente com os dois títulos para cada título eles podem associar mais de uma imagem então eles podem pensar ah para o título a notícia de jornal eu vou associar a essa imagem e lá dentro do roteiro professores professoras as imagens estão numeradas então aí eles podem associar por um número né um número tal número tal número tal e vão associando com os os títulos a gente está falando do título pode passar ali aqui de novo importante esse trabalho em todo o tório é importante a fim de propiciar aos estudantes o ambiente para a leitura do texto literário isso a gente já falou né é importante criar esse momento né de pré-leitura pode passar então na sequência agora sim a gente já fez lá a gente já conversou com ele sobre as imagens o que que a emoção falou sobre as imagens que memórias foram trazidas a gente já associou com os títulos o que que cada título trouxe o que que se imaginou olha aí o método recepcional né o que 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 é esse horizonte de expectativas que se cria né na sequência entregue para todos os grupos os mesmos formados na leitura cópias do texto a arte de ser feliz e notícia de jornal peça que primeiro faça uma leitura silenciosa do texto depois dessa leitura a nossa sugestão vocês podem fazer de forma diferente é que o professor com esse leitor exemplar leia para os alunos em voz alta cada texto para eles perceberem todas essas nuances do texto literário mas pode ser que vocês dizem não eu prefiro que os alunos leiam eles vão fazer uma fica a critério de vocês a sugestão é que a gente leia porque eles também gostam de ouvir a gente leia nossa eles adoram eles gostam de escutar a gente lendo eles pediam o professor lê para nós então a gente gosta de ouvir então vamos lá e aí sugerimos que primeiro oralmente seja lido o texto notícia de jornal após a leitura feita pela professora pela professora fazer as seguintes perguntas aí ali estão as perguntas qual o assunto do texto qual a notícia dada e agora reveja as respostas que foram dadas sobre o título do texto antes da leitura as suas expectativas se concretizaram isso aqui é importante é importante que a gente faça essa pausa para pensar você acha que o que aconteceu no texto acontece na vida real quais atitudes dos outros homens que passavam pelo homem que morreu de fome tomaram pode alguém morrer de fome em meio a uma multidão de pessoas o que você faria se passasse para alguém nessas condições quem morreu de fome é identificado no texto por qual motivo você acha que não é identificado de novo são perguntas para suscitar a discussão né Fernanda que a gente eles discutam dentro dos grupos e vão anotando o que o grupo vai dizendo a ideia é que se construa um grande diálogo de grupos e com a turma sobre esses temas pode seguir aí na sequência então vamos ler a arte de ser feliz em voz alta o professor ou eles vão ler né aí depois dessa leitura a gente vai de novo instigar as indagações esses questionamentos reveja suas respostas sobre o título do texto as suas expectativas iniciais se concretizaram após a leitura como se mede a felicidade no texto desde quando a personagem é feliz do que depende a felicidade segundo o texto o que você vê da janela de onde você mora você tem o hábito de olhar pela janela se sim o que gosta de observar o que para você é uma pequena felicidade o que seria a arte de ser feliz o que é essa arte de ser feliz o que é arte então eles podem falar sobre isso e ir lá registrando pode seguir em seguida e aí vem uma parte importante todas são importantes né gente mas tem algumas que são bem bem vinculadas ali essa questão da memória em seguida solicite que cada grupo reveja as imagens que associou a cada texto vejam se continuam associando aquela imagem ou se querem mudar após cada grupo compartilha suas percepções sobre as imagens e os textos as imagens escolhidas se alinham a cada texto por quê você percebe que a imagem reforça qual o sentido do texto lido o que a imagem nos diz gente nós vivemos numa sociedade que é muito da imagem é muito desse visual então a gente trazer esse visual junto com a leitura literária e que também é uma arte como é que a gente conecta e aí a gente dá ali a sugestão se vocês quiserem fazer uma pesquisa nesse momento com os alunos ou depois não precisa ser na sequência ou até pode ser pode fazer um trabalho com o professor de artes isso isso aí é praticante esse trabalho também bem legal é fazer essa associação essa interdisciplinaridade transdisciplinaridade da gente se colocar e talvez trazer outras áreas também para conversar e a arte é excelente para esse momento e acho essa sugestão muito boa Fernando de trazer a outra a outra disciplina também para conversar aí então aí tem ali os autores que estão nas imagens mostradas para os estudantes o Edgar Roux que é esse que registra muito do cotidiano o Goeldi Oswald Goeldi Leslie Oldaker que é e o Monet então a gente tem ali muitas percepções das artes plásticas né e da forma como eles retrataram esse universo né e como isso dialoga com essa arte da escrita que é a literatura né como isso pode pode ser percebido então aqui eu coloco ali um reloginho né a gente coloca um reloginho ali dessa crônica do tempo mesmo esse tempo que nos consome que eu tô cuidando o relógio aqui também né esse tempo que nos consome que é tão rápido peça que cada grupo reflita sobre essas questões gente essas questões são muito atuais essas questões hoje são muito atuais essa essa solidão do humano ela está muito forte hoje depois dessa pandemia tudo mais mas mas ela sempre ocorreu de uma forma mais velada mas hoje ela está mais explícita né discutam entre eles e anotem após cada grupo pode compartilhar com os outros de forma oral suas percepções sugerimos que seja feito um grande diálogo nesse momento sobre sua condução a todos os momentos né é um grande diálogo sobre essa leitura e que propicia se olhar sobre esse humano que hoje tá tão complicado né aí observe quem é a arte de ser feliz os quatro primeiros parágrafos estão num tempo imemorial ela não diz que tempo é esse houve um tempo e o quinto e o último estão no presente ela vai dizer hoje por que que ela faz essa mudança né que efeito de sentido isso tem no texto quem são os personagens do texto notícias de jornal numa narrativa literária temos um narrador que é aquele que conta a história do texto né então a gente tem esse narrador dentro do texto ele pode sair em primeira ou terceira pessoa né nos textos lidos os narradores estão em primeira ou terceira pessoa vocês vejam que nós não estamos aqui né Fernando num propósito de que os alunos construam crônicas produção escrita da crônica né Carlos nós queremos a fruição literária desse texto nós queremos a parte da leitura literária de como se olha para essa leitura de como se propicia essa formação desse leitor e em outros momentos pode-se sim pensar na produção né de texto mas aqui a gente está falando da dessa ideia da fruição como eu olho como eu olho para esse texto literário essa mudança de pessoa altera o sentido do texto por quê os dois textos falam do olhar sobre o cotidiano a forma como olhamos muda é uma afirmação né os dois textos falam desse olhar sobre o cotidiano a forma como olhamos muda a percepção que temos da vida qual é a crítica do narrador de notícia qual é a crítica que esse narrador de notícia de jornal faz sobre essa questão e ali a gente tem também a gente pode olhar esse olhar tem uma crítica também na arte de ser feliz né então como é que a gente olha para essa realidade para esse cotidiano é importante que a gente construa nessa formação do leitor esse leitor que consegue olhar para esse texto que percebe essas nuances do texto literário senão ele também não vai conseguir escrever um texto né se ele não perceber essas nuances se torna mais complicado vamos seguir não sei Fernanda também se tu tem mas eu vou te falando sim pode ir porque a gente está deixamos como sugestão que após essas questões apresentem a letra e aqui eu vou deixar a Fernanda também falar um pouquinho da letra e da música ali né a letra e a música e o clipe da música o homem que nada tinha do cantor Projoto com a participação de Negra ali vai lá Fernanda isso até ali eu acho que a gente eu digitei errado na hora que é o homem que não tinha nada eu que troquei ali troquei a ordem que já está circulando também ali no chat quem quiser ter acesso no YouTube a esse clipe então qual que é a nossa relação né então a gente percebe lá na notícia de jornal esse homem e qual que é a construção que a gente pode fazer a partir dessa notícia de jornal dessa com a dessa música não sei se vocês já conhecem se vocês já ouviram ele é o Projoto é um cantor né que fala muito bem com o nosso com a nossa faixa etária eu acredito que a grande maioria dos alunos conheçam e também é uma questão que a gente vem trazendo até por pedido de vocês né como é que a gente coloca também na sala de aula de língua portuguesa literatura o trabalho com as canções né com a música então aqui a gente pode trabalhar sim né em conjunto com essas duas crônicas porque a gente consegue fazer um diálogo né Carlos não só com com a notícia de jornal mas também com a arte de ser feliz então eu vou destacar aqui algumas questões a seis por exemplo a reação das pessoas que souberam da morte de Josué que é o homem que não tinha nada da música do Projota foi igual a reação das pessoas que passaram ao lado do corpo do homem que morreu de fome sim não por quê então isso fica muito claro tanto na música que se os alunos foram assistir ao clipe eles também vão perceber isso então qual que é a relação entre essas pessoas né da crônica e da música e também a arte de ser feliz o narrador fala que é preciso aprender a olhar para que se possa ver coisas em nosso cotidiano nessa orientação de aprender a olhar olha a letra da música o homem que não tinha nada e reflita com seu grupo o homem realmente não tinha nada então o título é esse mas se a gente for ver a letra realmente ele não tinha nada o que seria o nada que você está se referindo então a gente ali a gente vai pensar no bem material e nos bens imateriais né qual que é essa relação e também isso tem muito a ver com tem a ver com essa leitura que a gente fez a partir da crônica da arte de ser feliz então é uma música que a gente consegue olhar para os dois lados e aí a gente está instigando né Fernanda que eles aprendam que a gente a gente não eles a gente aprenda a olhar esse olhar que também pode ser sobre a própria leitura como é que eu olho para isso a pós-leitura e aí a pós-leitura né o que que a gente propõe na pós-leitura ali desconfigurou um pouquinho pelo que eu vi as imagens como é que a gente olha para essa pós-leitura para pensar porque vocês devem ter observado que até agora a gente não falou para eles isso é uma crônica a gente deixou isso como um texto literário a gente está trabalhando as imagens então porque a gente inverte porque a gente está falando de leitura literária não está falando de construção então sugerimos que após a leitura encaminhe as seguintes perguntas para os grupos o que vocês entendem por algo crônico o que seria uma doença o que que é uma doença crônica vocês conhecem um mito grego né do deus Cronos observe as imagens desse deus da mitologia grega aí a gente tem ali algumas imagens né acho uma bem interessante porque ele está sempre com o tempo né esse tempo que nos corrói quem leu o mito de Cronos sabe que ele engolia os próprios filhos porque ele não queria perder né o trono dele depois Zeus então que era um dos filhos consegue com a ajuda da mãe acabar com esse tempo que vai nos consumindo essa ideia de Cronos né então e a gente tem o outro deus que é Cairos que então esse tempo vivido como é que a gente vive esse tempo né Cronos e Cairos estão sempre no nosso pé aí pode seguir pra gente poder então aí pode ler o mito se quiser ali a gente deixa o link desse mito do Cronos né após isso explicar para os estudantes que os textos que acabamos de ler pertencem ao gênero literário crônica que se caracteriza por ser breve e vinculada a questões do cotidiano não tão às vezes poético às vezes crítico às vezes irônico ou filosófico pedir que os grupos reflitam vou pedir pra voltar né e anotem sobre as seguintes questões né as respostas que você deu sobre a palavra crônico e crônica anteriormente elas têm o mesmo significado que a palavra crônica que denomina o gênero literário é uma coisa pra gente pensar também esse olhar sobre a crônica né você percebeu que cada crônica expressa uma forma de olhar o mundo precisamos sempre ampliar nosso olhar sobre a realidade então me perguntando sobre a crônica agora pode passar ali que eu já vi que o tempo tá apertado né Fernanda então ali a partir do que estudamos sobre crônica aí que a gente vai então né Fernanda entrar na parte porque eles fizeram todo esse tempo uma grande discussão fizeram anotações então que tal criarmos um esquema visual como forma de sintetizarmos o que aprendemos apresentando suas características marcantes vamos produzir coletivamente esse esquema pode ficar registrado em um cartaz a ser fixado junto com as crônicas que lemos em aula e nosso varal do tempo que será apresentado na próxima atividade e aí então vocês já fizeram esquema visual né Fernanda já foi trabalhado isso em outras lives vamos ampliar ainda mais nosso olhar sobre nosso cotidiano então aqui a gente vimos que a gente sugere né vimos que a crônica retrata o cotidiano no entanto podemos retratar o cotidiano de outras formas então além do texto escrito a gente pode fazer uma crônica visual e ali tem um site então para a gente poder pensar sobre essas crônicas eu já coloquei o link ali então já está no chat também podem acessar esse site com crônicas visuais que seria o que é uma crônica ela é uma fotografia de um momento então a gente pede que eles façam uma foto de um momento que eles julguem importante no cotidiano deles pode ser com o celular e aí a gente vai criar o varal né esse varal do daí é que a gente diz se não for possível se não for possível que cada um acesse a página ali do Ricardo Leff né que é esse que faz as crônicas visuais o professor pode ler sobre isso pode passar isso para divulgar o trabalho que fizeram até aqui que isso é importante né que não vire um trabalho para entregar para o professor ele é um trabalho para além ele é um trabalho para todos saberem sugerimos então a exposição visual intitulada varal do tempo da turma tal para tanto cada aluno vai tirar uma foto então com seu celular retratar o momento do cotidiano deles ou do cotidiano que eles acham importante do cotidiano da turma é o olhar deles sobre isso e essa foto pode ser impressa e criar um varal poético ah tenho dificuldade não posso imprimir pode ser através ali a gente dá como alternativa que seja virtual através do instagram de um blog é complicado também não tenho Carlos não tenho Fernando isso na minha escola então a gente pode pensar em imagens ou de revistas ou de até um desenho né Fernando o Fernando sugeriu que eles possam também fazer um desenho retratando um cotidiano e que se crie esse porque é a imagem que diz o que eles querem falar do cotidiano pode ser uma inspiração as obras dos autores né que a gente pode ser também professores de artes podem trabalhar também nesse conjunto com essa questão e aí a gente vai caminhando ali para o encerramento desculpa gente rapidinho então é isso a gente propõe então esse varal né como como atividade final até para eles terem esse registro né junto com as crônicas e tudo que eles fizeram até aqui né esse varal poético e ao mesmo tempo poder deixar para para os outros né esses registros né então o trabalho com leitura literária em sala de aula é muito frutífero né agora é sua vez de continuar esse trabalho pensando nas habilidades né do campo artístico literário com este roteiro a gente deu sugestão então de outras crônicas pode passar ali que é então o homem nu do Fernando Sabino ter ou não ter namorado do Arthur da Távola e catadores de tralhas e sonhos no Milton Ratum e vocês podem aí acrescentar outras crônicas pensando essas habilidades e essas propostas gente desculpa pelo tempo mesmo a gente vai falando é que estava muito bom né Carlos e teve muita interação aqui que infelizmente a gente não conseguiu trazer mas aqui é só apresento o nosso roteiro né o que que a gente está trabalhando nesse roteiro e como de prática também já está circulando no chat que é o nosso formulário de avaliação então a gente se despede muito obrigada foram ótimas colocações a gente poderia ficar aqui até tarde conversando vi que vocês gostaram bastante muito obrigada que o filhinho da Morgana esteja bem esteja bem né que ela disse que teve que sair porque ele sofreu um pequeno acidente em casa mas que ela esteja bem um ótimo final de semana isso aí também desejo um ótimo final de semana muito obrigado pelas contribuições de vocês pessoal por esse compartilhamento que é importante né Fernanda e a gente vai a partir disso também pensando outras sugestões e a gente se vê quem sabe em breve né Fernanda mas desejando mesmo que vocês consigam ampliar esse olhar né que a gente trouxe aqui com o olhar de vocês e que isso se torne bons trabalhos lá na sala de aula que já tem vários aí né que a gente quer a gente quer ver isso aí muito obrigado boa noite boa noite beleza Obrigado.